Sejam bem-vindos a mais um arquivo histórico da PVSTV, direto do túnel do tempo. Ituiutaba, uma cidade que se agiganta em função de um progresso marcante, graças ao dinamismo de seu povo. Entre as mais destacadas atividades das quais a cidade sobrevive, estão a indústria, o comércio e, sobretudo, a participação da agropecuária. E é justamente nesta área que se descortina agora um projeto novo, pioneiro, de grande importância para a nossa região, a criação e comercialização de cavalos. Animais puros das raças Apalooza e Quarto de Milha, desenvolvidos dentro de um Aras com tecnologia apurada e que ainda por algumas expansões por realizar, já conta em sua administração com elementos de gabarito no ramo. José Caetano e Luiz Mar Martins. Aras, Ouro e Prata. Vamos conhecer agora um pouco desta empresa que hoje se inicia. Escritório Central, Avenida 15, Edifício Jockey Club, 13º andar, salas 1302-1305. Aras, Ouro e Prata. Saída de Ituiutaba para Uberlândia, a 10 quilômetros de nossa cidade, à margem esquerda da BR-365. Localiza-se a 1.500 metros da pista asfaltada. Aras, Ouro e Prata. Saída de Ituiutaba para Uberlândia, a 10 quilômetros de nossa cidade, à margem esquerda da BR-365. Aras, сами oigwedeste. Saída de Itui Transportationia, a 11 quilômetros de nossa cidade, à margem esquerda da BR-365. faria de it 在 Illinois Law Rancho. Saída de Ituiutabia, a 11 quilômetros de nossa cidade, à margem esquerda da BR-365. Aras, parte a 12 quilômetros de nossa cidade, à margem esquerda da BR-365. Aras, parte a 12 quilômetros de nossa cidade, à margem esquerda da BR-365. Vamos verás com荷�ização. Aras, talvez una vez mais rápida da BR-365. Aras, parte a 125 quilômetros de nossa cidade Hallo. Aras, parte da 12 quilômetros de nossa cidade. A partir do dia seguinte, a 2.示a sneezes a hel我们 que favore Burke lá invade. Tchau, tchau. 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 para esta grande festa que hoje se comemora a inauguração do Aras Ouro e Prata, a 10 quilômetros de Ituiutaba. Este animal, árabe, jovem, se chama vale, outro belo exemplar aqui do Aras Ouro e Prata. Ouro e Prata Outra promessa é o jovem quarto de milha, Rondo Tri, um belíssimo animal. Música Música Este é o titular da raça quarto de milha do Aras, muito conhecido entre os criadores de quarto de milha, não só de nossa região como de outros estados. Trata-se de Golden Sheldon, sagrado, reservado campeão em várias exposições de cavalos. Música 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 O meu crescimento aqui é meio devagar, porque eu fiz assim tudo, o início meio rápido, mas eu pretendo fazer aqui, por exemplo, uma piscina para que possa dar banho nos cavalos, banho natural, então será uma das primeiras obras iniciadas aqui no meu Aras. E para o futuro ainda, se Deus quiser, uma pista de laço nessa posição, uma pista à esquerda, uma pista à esquerda, será uma pista de prova de laço, e também para o lado de lá, para o futuro eu quero fazer um galpão de leilão, para que a gente possa reunir os criadores, mostrar o que a gente tem no Aras, e os criadores também mostraram o que tem, e para que ele possa fazer um leilão, por isso eu vou construir um galpão naquela região dali para o futuro, se Deus quiser para o fim do ano, para que a gente possa fazer um galpão na posição de mais ou menos, para que possa leiloar uns 20 animais. De 85, né? Para por aí, ou ele? Afirmativo, é, por enquanto são os planos básicos, né? E para o futuro virá mais alguma coisa, e a gente vai procurar cada dia mais melhorar a criação do Aras, ouro e prato. Criador da raça palusa recentemente, o Orensius Filho, cria animais no município de Itarumã, em Goiás. Qual a impressão que você está tendo aqui do Aras, ouro e prato? É, está muito, bom, uma instalação muito boa, e, quer dizer, eu não esperava que ele ia fazer um Aras igual a esse, pertinho de Itutaba, está ficando muito bom. Está te deixando uma ótima impressão, então? Está, está deixando, muito bom. Muito bem, nós vamos ouvir aqui o Walter Franco, também presente aqui na instância Aras, ouro e prata. Eu gostaria, Walter, da tua impressão com relação a esse momento muito importante para o Orensius. Inclusive, ele encontra-se bastante satisfeito. Qual era a tua impressão com relação a isso? Eu fiquei muito satisfeito em ser convidado, e tive uma impressão muito boa, e é uma coisa que promete muito, tem muito futuro isso aqui, viu? E os animais, o que você achou deles? Não, tem os animais ótimos, plantel muito bom. Você também é criador, Walter? Não, eu só desfruto dos quartos de milho. Bom, está aqui também o Zé Pirrete. Zé, está comentando aí nos bastidores que vocês serão um dos próximos aficionados desses esportes de Cria-Cavala. O que você tem a dizer? Confirma? Primeiramente, eu quero parabenizar o Eurípides por trazer para nós aqui esse Arras. E eu também já tenho um começo, já tenho uns animais puros. Vim aqui hoje aprender muita coisa. E acredito que em breve a gente está aí com eles, nesse ramo de cavalo. Uma avaliação dos animais que você viu aí, Zé Pirrete, qual é? São cavalos de primeira linha, animais excepcionais, como todos viram, né? Está de parabéns, Eurípides. Um começo extraordinário. O teu entender compensa criar esse tipo de cavalo, Zé? Eu não sei ainda, Ituitaba está engatilhando nesse ramo, né? Está engatilhando? Vamos ver futuramente. Acredito que será um bom negócio, porque cavalo hoje é um bom negócio. Então, Ituitaba promete muito. Vamos aguardar, né? Então, Ituitaba está engatilhando nesse ramo, né? E o que me adianta é viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. O que me adianta é viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Por Nossa Senhora, meu ser tão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém que se me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu vivo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui enviado. Estou aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando. Vontágio, legado. Que saudade imensa do campo e do mar, do manso regado que guarda as campinas. Ao domingo eu ia passear de canoa, nas vidas na voa, de águas cristalina. Que doce lembrança, daquela nossa cansa, onde tinha danças e lindas menina. Eu vivo hoje em dia, nem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado. De la ansiedade. O que é isso? Bom, nós estamos aqui ao lado da Mara, dos seus filhos, o Marco Túlio, o Marcelo e a Monalisa. A Mara é essa simpatia de mulher que vocês conhecem, né? Mara, sempre você tem realizado esse tipo de festa aqui na sua instância? Bom, antes, obrigado pela simpatia de mulher. E segundo, quer dizer, hoje a inauguração, então, quer dizer, a primeira vez, né? Mas espero que nós vamos ter sempre uma festinha mais ou menos nesse estilo. O que está representando para você ter aqui as suas amigas, familiares, convidados especiais? Bom, a coisa mais importante do mundo, né? São meus amigos. Tanto é que eu estou muito feliz e espero que toda reunião que a gente tiver, quer dizer, que elas compareçam novamente. O Oripinho, Mara, ele está muito satisfeito. Você compartilha plenamente dessa alegria dele, então, né? Claro que sim. Muito. Ao lado dele, meus filhos, meus parentes e amigos, eu estou plenamente realizada. Que tipo de incentivo você deu a ele para que ele tenha sucesso nessa criação de cavalos? Toda possível. Inclusive, acompanhando os Estados Unidos, onde nós tivemos a oportunidade, assim, de conhecer, quer dizer, várias espécies e tudo mais. Eu acho que eu fui a primeira incentivadora. Mara, você também gosta de cavalos? Como é que é? Gosto muito. Tanto é que eu incentivei bastante, né? Desses aí, qual é o mais bonito? Qual é aquele que mais chama a sua atenção e você tem mais amor por ele? Top boy. Um cavalo apalusa muito bonito. Você deixaria o Oripinho vender ele ou não? Acho que não. O Oripinho me disse que não tem preço. Você também acredita que ele não tem preço? Acredito que sim. Acredito que sim, porque, quer dizer, é um cavalo importado e, quer dizer, já tivemos ofertas ótimas. E acredito que ele não vende mesmo. O Oripinho, Mara, me dizia há pouco dos planos dele em expansão aqui na estância, como piscina, coisas assim. O que você acha desses pensamentos, desses planos, Oripinho? Eu acho muito certo, porque acho que do sonho todo, de há muito tempo, quer dizer, esse é o comecinho, o comecinho, assim, daquilo tudo que nós pretendemos realizar. E acho que é só o começo agora. Então, eu acho que daqui pra frente, quer dizer, é cada vez melhor. Aquilo que eu desejo, Oripinho, eu desejo a você, Mara, muito sucesso, muitas felicidades, muito êxito, viu? Eu que agradeço. Aproveite a festa. Quando a noite chegou, e a noite está morrendo, e a noite está morrendo, e a noite está morrendo, é a única luz que verá. I won't be afraid, oh, I won't be afraid Just as long as you stand I ain't standing by me I ain't standing by me If you're in need I ain't standing by me And if the sky Well, nessa festa aqui na Estância Aras, Ouro e Prata A Bandeirantes também está gravando um especial Sobre esse monumental encontro Está aí o grande criador de cavalos, Juarez Bernardes Vamos saber o que o pessoal da Bandeirantes vai procurar saber dele Juarez Bernardes, um dos criadores de cavalos quarto de milha Na região de Santa Vitória O que significa para você a criação de cavalos quarto de milha? E qual a finalidade que eles têm? Quarto de milha é um cavalo para trabalho E que está com uma boa aceitação aqui na nossa região Porque cruza muito bem com as outras raças Dando mais resistência, mais docilidade aos animais E nós estamos procurando melhorar A tropa da nossa região É a nossa intenção Que temos aqui Você os tem não só para reprodução Mas bem como também para expô-los Em diversas exposições que acontecem por todo o Brasil Eu tenho feito isso E com algum sucesso E tem ganhado algum prêmio? Tenho E a comercialização do cavalo quarto de milha? É muito bom Muito bom? Muito bom Não temos problema para vender o produto Não E acredito que vai melhorar ainda mais Porque ele tem demonstrado o seu valor Principalmente para cruzamentos O meio sangue é um cavalo que é macio Porque reclamam os outros criadores de outras raças Do cavalo ser um tanto duro Mas você cruza e ele dá assim uma toada macia Você não perde o cigarro Daqui a pouquinho O que é isso? A gente só vai dar uma linha dele, mas a gente pode chegar no alargando. A gente só vai dar uma linha dele, mas a gente vai dar uma linha dele. A gente só vai dar uma linha dele, mas a gente vai dar uma linha dele. Uma mulher que eu gostava, toda noite a gente amava como fosse amor primeiro. A gente só vai dar uma linha dele, mas o destino em tudo isso foi sim, meu amor deixou de mim o juro caminhoneiro. Caminhoneiro, caminhoneiro, era da estrada, com minha amada enfeitou seu caminhão. Caminhoneiro, entre a neblina, passou por cima do meu pobre coração. Caminhoneiro, entre a neblina, passou por cima do meu pobre coração. O resto de chegando A minha fala é que me faz ao aceso É igual o comportamento Minha alternada Era uma terra gigante No tempo da minha vaca Não tem a mão O que é isso? 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 Ixia, Centro Médico, Rua 20, nº 752, Ituiutaba. Provanza, aromas e sabores. Deixa o seu dia a dia em qualquer lugar com um charme a mais. Linhas masculina e feminina, ambiente agradável com linha gourmet. Aproveite o chá da tarde, um aliado natural da beleza. Provanza, sinta-se, cuide-se por inteiro. Avenida 15, Calçadão. Curtam e compartilhem o nosso vídeo. Fiquem ligados na nossa fanpage para mais vídeos ao longo da semana. As matérias que vocês não viram no Facebook estarão no YouTube, lá no nosso canal. PVS TV Novidades. Se inscrevam para se manterem atualizados. Um grande beijo e até mais.